A pausa divina. Grato por ser uma parte essencial do despertar que está ocorrendo na humanidade agora. É por causa de todo o crescimento pessoal, do trabalho interno e cura que você pratica tão diligentemente, que o mundo está mudando a uma velocidade acelerada. Um poderoso alinhamento, à medida que avançamos na temporada atual de nossa jornada pessoal e coletiva, a Terra, toda a humanidade, todos os sistemas terrestres e tudo mais, estão experimentando um realinhamento essencial. Esse realinhamento essencial está trazendo à tona e nos permitindo abordar tudo o que está acontecendo em nossas vidas, incluindo tudo o que não está mais servindo à humanidade como um todo. Começou uma nova linha do tempo que une a humanidade de maneiras que muitos espectadores, empatas, curadores e outros buscadores espirituais podem ter tido apenas pequenos vislumbres. Contudo o que está acontecendo no mundo, pode ser fácil se envolver com o barulho e o medo coletivo que parece estar na frente e no centro agora. Como essa nova expansão também está causando muita confusão e caos para muitos, é importante lembrar que essa é uma parte absolutamente normal do processo do despertar. Assim como muitos que já despertaram tiveram que seguir sua própria jornada para alcançar a consciência expandida que eles têm hoje, é importante honrar a jornada daqueles que estão começando a despertar, por mais desafiador que possa parecer. Às vezes, atualmente, estamos em uma linha do tempo única que nos oferece a oportunidade de criar uma realidade completamente diferente. Uma realidade fundada em princípios que beneficiam toda a humanidade, em vez de apenas alguns poucos. Esses princípios incluem bondade, respeito por toda a vida e pela nossa terra, compaixão, paz, justiça, comunidade, unidade e prosperidade para todos. A chave para ajudar a mente a estar de acordo com essa nova realidade é simplesmente deixá-la saber que não perderá nada ao adotá-la, e sim que ganhará muito. A mente geralmente encontra conforto em reverter hábitos aprendidos de dúvida, preocupação e medo como formas de autoproteção. Por isso, sempre que uma nova perspectiva é apresentada à mente que solicita que ela saia de sua zona de conforto, ela tem a tendência de entrar no modo de proteção. Ser gentil com a mente e agradecer-lhe por tentar nos proteger da melhor maneira que sabe, é uma abordagem maravilhosa para ajudar a mente a se sentir segura, reconhecida e amada. Quando a mente se sente segura, honrada e amada, fica muito mais aberta e disposta a adotar as novas perspectivas, ideias, comportamentos e hábitos que antes considerava desconfortáveis. Ser gentil com a mente, quando praticado por tempo suficiente, irá nos ajudar a transcender qualquer resistência anterior às reações de nossa mente. Ao aparecermos como uma presença amorosa e compassiva para a mente, ela acabará por se apresentar da mesma maneira para nós. Ela só precisa aprender como fazer isso primeiro e deseja que lideremos pelo exemplo. À medida que usamos essa abordagem gentil de ser amoroso, compassivo e atencioso, a mente começa a adotar novas ideias, hábitos e maneiras de ser que se alinham a uma nova realidade que flui facilmente com a versão mais expandida de nós mesmos. Um tempo de cura para a Mãe Terra. Um dos maiores temas que se aproximam nesta nova linha do tempo é um foco maior no bem-estar da Mãe Terra. A Mãe Terra está clamando para nós. Ela está nos deixando, seus filhos, saber que forçar coisas que vão contra o ritmo natural e o fluxo da vida não pode mais ser tolerado. À medida que a humanidade desce a roda da vida alimentada pela sobrevivência, a Mãe Terra está dando um grande suspiro de alívio e está usando esse tempo para se curar. Aqueles que são sensíveis à energia também estão refletindo o mesmo suspiro de alívio, enquanto curamos nosso próprio corpo e as energias mentais. À medida que mais e mais pessoas relaxam na cura profunda agora, mais e mais irmãs e irmãos que ainda não estavam plenamente conscientes do que está acontecendo também despertam e entram em estados de cura profunda, paz e transformação. É deste espaço de cura profunda e nutritiva do coletivo que novas soluções, invenções e recursos holísticos para a unidade global, paz e totalidade emergiram. O mundo está despertando a um ritmo que não pode mais ser ignorado ou negado, mesmo pelos mais cínicos. Este é o momento em que muitos formadores de opinião e aqueles dedicados a seus caminhos espirituais têm trabalhado tanto para trazer a experiência coletiva. O conforto que costumávamos encontrar ao ignorar, ocultar e negar o desconforto interno agora mudará e se dissolverá cada vez mais. Existe um nível de conforto que é o de olhar de outra maneira, quando se trata de coisas que possam comprometer nossa preferência por nos sentirmos seguros e mantermos o status quo. No entanto, ao olharmos de outra maneira, permitimos que alguns tomem decisões para todos nós sobre como vivenciamos nossas vidas. Isso comprometeu muito o nosso bem-estar e não há mais nenhum falso conforto em entregar o nosso poder. O que estamos vendo agora no mundo é um indicador claro de que os velhos sistemas patriarcais que são baseados no medo, controle, separação, sobrevivência e hierarquia, não são mais capazes de continuar como no passado. Aqui estão apenas algumas confirmações de que essa mudança está ocorrendo. A humanidade está despertando para a verdade de quem realmente somos, à medida que nos conectamos mais a nós mesmos e uns aos outros a nível de coração a coração. A humanidade está percebendo que, seja de qual for a cultura ou a classe social ou econômica que as pessoas venham, realmente não há separação entre nós? Isso foi apenas uma ilusão. A situação atual em que estamos está destacando isso tremendamente. Indústrias e corporações que operam por falta de integridade estão perdendo força e influência, e descobriram que precisam fechar ou evoluir. A humanidade está se tornando mais consciente de nosso relacionamento doente ou com a mãe terra, e estamos tomando medidas para curar esse relacionamento. A humanidade está se tornando mais consciente do estado de nosso relacionamento conosco e com os outros, e também estamos agindo no sentido desses relacionamentos. A humanidade está se tornando cada vez mais consciente de onde se origina o nosso alimento, e estamos tomando medidas para trazer isto muito mais ao alinhamento com os ritmos naturais de nosso corpo, mente e a terra. O pêndulo do poder está oscilando dos poucos, de volta às massas coletivas. Empresas conscientes e mídias alternativas baseadas na integridade estão se tornando cada vez mais populares. A medicina natural alternativa e as terapias e práticas holísticas de cura estão se mostrando mais eficazes do que a abordagem da medicina ocidental. A humanidade está percebendo que a obsessão pelo mundo material não é tão importante quanto apoiar e amar os outros de maneiras que apenas nossos ancestrais distantes podem ter conhecido. E muito mais. Um tempo de conclusão. Agora é a hora de liberar a crença de que somos apenas pequenos seres da terra e lembrar plenamente que somos vastos e poderosos seres universais. Nos próximos meses, perceberemos que optar por jogar pequeno começará a parecer impossível. Este é o nosso espírito nos dizendo, não posso mais ficar confinado pela crença de que você é algo menos do que santo, poderoso e o próprio universo na forma física. Antes de entrar na experiência tridimensional, muitos de nós se inscreveram para ajudar a inaugurar a grande mudança que começou há décadas. Por meio desse acordo de energia, muitos de nós assumimos obrigações específicas para garantir que a grande mudança fosse concretizada. Sabíamos que esses acordos não eram para os fracos de coração. No entanto, por amor à terra e ao seu povo, nós nos oferecemos para enfrentá-los, sabendo que poderíamos lidar com eles. E estamos fazendo exatamente isso. Agora chegamos à data de vencimento desses contratos. Eles estão se tornando nulos e vazios nesta nova consciência que manifestamos. Agora temos verdadeira liberdade, a liberdade de escolher tudo o que nos alinha com a nossa alegria mais profunda e autêntica. Condições e limitações difíceis não são mais necessárias. Se você sentiu que havia algum tipo de força resistente em ação em sua vida, mesmo que estivesse diligentemente fazendo seu trabalho espiritual e reconectivo, agora você sabe o porquê. Isso nunca foi pessoal, era simplesmente um acordo antigo que precisava seguir seu curso antes que pudesse ser concluído. A pausa divina. Uma vez que o medo e a preocupação são uma projeção para o futuro, e a tristeza e o sofrimento são uma forma de viver no passado, quando nos alinhamos com o presente, somos capazes de nos ligarmos à pausa divina que ocorre em todo o planeta neste momento. Uma pausa divina é uma quietude que passa por toda a humanidade ao mesmo tempo, abrindo espaço em nosso coração e mente, para que possam surgir uma sabedoria, consciência e cura mais elevadas. Essa pausa divina também está permitindo que a Terra se cure de maneiras que não conseguiu antes, devido aos velhos hábitos e comportamentos dos humanos. Se estivermos presentes e em silêncio, notaremos o seguinte aparecendo um pouco mais durante esta pausa divina. Toque ocasional no ouvido que muitos ouvem atingiu um tom ainda mais alto. Uma sensação de completa paz e tranquilidade estão mais disponíveis quando estamos totalmente presentes. Nosso estado de sonho se tornou mais vívido e claro à medida que a consciência se integra ao nosso estado de vigília. Pensamos e, em seguida, ouvimos pessoas que não estão em nossas vidas há algum tempo. Sentimos ondas de energia se movendo através de nós, às vezes parecendo correntes elétricas percorrendo nosso corpo. Nossos sentidos parecem mais intensos, incluindo os extrasensoriais. Observamos que a sincronicidade ocorre cada vez mais. Almejamos alimentos que nutrem e sustentam a vitalidade do nosso corpo. Desejamos tempo com a natureza. Recebemos clareza de propósito e maneiras de nos alinharmos e cumprirmos esse objetivo. Uma pausa divina como a que o coletivo está experimentando atualmente também permite que a mente ouça e se alinhe ao nosso espírito com mais clareza. Isso nos leva a um estado de fluxo. Quando nossa mente está alinhada com o nosso espírito, as montanhas se movem, os velhos mundos se dissolvem e novas realidades nascem. À medida que a mente e o espírito se alinham, temos a capacidade de criar o céu na terra. Este é um momento sem precedentes em nossa experiência coletiva, em que criar um mundo que funcione bem para todos é realizável, realista e palpável. Como sempre, cuide-se muito bem, meu amigo, e saiba que estou pensando em você e em nossa família global neste momento. Estamos em tempos extraordinários, e é uma honra poder compartilhar esta jornada com você. Até a próxima. Milagrosamente seu. Emmanuel Tchau. SOS